Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Como chegar ao estádio é outra questão. O transporte público não é recomendado. Não há opção de metrô. Devemos dizer que os ônibus regulares são mais complicados. Melhor não focar muito nesse mérito para não ter que usar aquele palíndromo. Socorro, peguei o ônibus no Marrocos. Acredite, é melhor não. Na quarta-feira passada, o governo local ainda distribuiu ingressos gratuitos para qualquer portador de ingresso, começando nos supermercados Marjane e as vacaçalam. No entanto, há algumas coisas que você não pode fazer sem pagar. Até pelo gasto de cinco dias, cerca de 2,50 reais, não é tão pesado para quem faz esse tipo de viagem. Não há aplicativo de serviço de carro em Marrocos. Os táxis variam de preço e precisam ser combinados antes da corrida, e tendem a ficar cheios ao longo do caminho. Os motoristas podem pegar outros passageiros ao longo do caminho. Serviços de transfer que levam e buscam em pontos de encontros parecem ser a melhor opção. Mas é preciso se precaver. Além de sair com antecedência, para não ter que abandonar o transporte no meio do engarrafamento para ir andando mais rápido, é melhor marcar a volta em lugar onde o fluxo de carro seja menos intenso. E pesquisar por que o preço por pessoa pode chegar até o dobro do ingresso mais caro do jogo, de 100 reais. Quem vai se hospedar em outra cidade e ainda não tem opção de hospedagem definida agora pode até cogitar fazer bate-volta. A ONFC anunciou nesta semana um reforço na eficiente linha ferroviária entre as principais cidades do país e a sede do Mundial de Clubes, entre 1 a 13 de fevereiro. No dia da semifinal do Flamengo, foram programados três extras saindo de Tanger, às 23h30. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo!